Inhansan, cadê o bum? Foi pro mar, mas Inhansan, cadê o bum? Foi pro mar, Inhansan, cadê o bum? Foi pro mar, Inhansan, cadê o bum? Foi pro mar, mas sinhançã, cadê o brum? Foi pro mar, sinhançã, cadê o brum? Foi pro mar, sinhançã, penteia Os seus cabelos macios Quando a luz da lua cheia Clareia as águas, o rio Quando sonhava com a filha de nanã E pensava que as estrelas Eram os olhos, sinhançã, mas sinhançã, cadê o brum? Foi pro mar, sinhançã, cadê o brum? Foi pro mar, mas sinhançã, cadê o brum? Foi pro mar, mas sinhançã, cadê o brum? Foi pro mar, na terra dos orixás O amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Como a luta só termina Quando a luta só termina Quando existe um vencedor E essa rainha Da coroa te chamou Mas sinhançã, cadê o brum? Foi pro mar, sinhançã, cadê o brum? Foi pro mar, mas sinhançã, cadê o brum? Foi pro mar, mas sinhançã, cadê o brum? Foi pro mar